Olá a todos, eu apaguei sem querer a intro deste vídeo, portanto basicamente estou a gravar no dia a seguir. Eu vim de férias com a Bia, a minha namorada, o meu pai e as minhas irmãs. Vim para Oeiras e pronto, basicamente apanhei o comboio até Santa Apolónia, da Cuvilhé, depois apanhámos o Métra até ao Chiado, depois fomos a pé até o Cais do Sodré, e do Cais do Sodré apanhámos o comboio até Santa Mar de Oeiras, que é onde eu estou agora. Isto já foi gravado no dia a seguir, e pronto, também não queria muito ignorar o facto de eu agora estar careca, rabei o cabelo antes de vir, eu já tinha dito isto, mas já apaguei o clipe, como já disse também. Comprei estes óculos, acontecemos em Cascais, depois vocês também vão ver os clipes de Cascais, fomos lá à noite ver os da Black Mamba e com mãos de lado e tal. E pronto, este vlog é de dois dias, porque acho que não consegui o conteúdo suficiente não, então, juntei dois porque foram dois dias bem porreiros, e estou aqui no dia a seguir, porque não esqueci de gravar completamente isto, portanto, aí tem o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. o metro e eu não faço a mínima ideia de tudo o que é. Portanto, nós vamos procurar agora e vamos ver se encontramos a linha azul. E chegámos ao Chiado, nós vamos agora a pé para o Cais do Suré, como eu disse, muito sinceramente eu acho que sei mais ou menos como é que lá vou dar, mas vamos ver. Vamos perder, é o que vai acontecer. Então, acho que chegámos ao Cais do Suré, devemos estar enganados. O Vassal ainda não sabe como é que há de iniciar as suas vigas, deem um desconto. Mas com o Atom, não me parece a melhor ideia, mas pronto, bonitinho, agora queria ver se conseguia skater ou assim, queria ver se havia aí um sítio, havia e ainda não sabe, mas ficando a ver tipo de algum spot porreiro. Aqui ao pé do Cais do Suré encontrei aqui um flat bastante bom, tipo aqui, e vou tentar gravar 10 truques para o vlog, e pronto, é isso, havia a Cais do Suré gravar, não sei se vou pôr o tripé, senão, vamos ver. Têm bad, têminhos. Dresses mó , Vamos lá. Foi o equipe que o Felipe sem emergente, foi bem sketchy, mas pronto, já não tenho tempo, tenho de ir apanhar o comboio agora para o Eiras, foi bom, e pronto, apanho-vos se calhar só em o Eiras. Já chegamos ao comboio, infelizmente correu bem, foi um tipo, foi bem complicado, tipo comprar cartões é muito mais difícil do que para um Lisboa, tipo sabe se a luz do Lisboa a ver metade do outro, tipo é super simples, mas tipo, eu sou burro, não é? Então consegui chegar ao quarto, foi tipo de uma aventura bem grande, tipo ainda tivemos na área da Estação do Eiras até ao quarto, e foi isso, tipo, e... Eu sou a irmã do Gonçalo. Ela é a minha irmã, foi engraçada. E pronto, eu agora acho que vou jantar fora, vou deixar a câmara agora no quarto, carregar as baterias e assim. Esta cena é que andarrou. Fale que o gelado estava muito tempo lá. Então nós viemos para aqueles caixas a ir à noite e tal, vim com o meu gelado, comemorado e pronto, basicamente é isso. E assim, eu não sei. Ai, eu não sei. Eu não sei. Ei, ei, ei... Toma pizza da yesterday e tenho... Sou o meu país, só para o banho, você não é amigu-lhe. Sou o teu irmão. Sou o genéu em Espanhol. Olá, olá! Estamos agora ao pé da Inatel. Ontem fomos a Cascais e ainda lá gravei os da Black Mamba e pronto, de comer o gelado e tal. Comprei estes óculos lá, que são girinhos. E vamos agora em princípio ao skate parque da Oeiras. A escala 1, como não sei, nunca ouvi falar daquilo. O PDG também não é longe, mas hoje não temos muito tempo, portanto vamos aproveitar para ir lá. Portanto, depois apanho-vos lá. Este é o Gonçalo super excited a chegar ao parque de skate, que na verdade é um parque mais para... Os obstáculos são enormes, é mesmo para BMX ou para scooter. Então agora vou tentar aqui aquecer uma beca no flat e depois sou capaz de por lá ir. Damn boy! Aquecamos. O que é que está indo para a gente no piscina de casa e desmantelar? Aquecamos. Então, já está indo para o mesmo lugar a gente. Aquecamos já. Aquecamos. Os... 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 E foi o ano a destes anos. Já trouxeu. Gonçalo cuidado! Esquece! O que é que tives? Acho que não filmei! Vamos lá. Então fomos ao parque do Eiras, aquilo é só transition mesmo, mas eu nunca tinha andado praticamente no halfpipe, eu mandei frontside flip e frontside lunating, os gajos estavam a chamar outros nomes, mas eu não faço ideia, eu sou um skater de street, ok? Skatei lá à quebrazinha, havia tipo um espacinho, sou um skater das ruas, e pronto, então já viemos do skatepark, obviamente, a transição foi bem difícil para mim, foi uma cena bem estranha, sem dar aqueles truques naquela halfpipe, mas pronto, agora devemos vir o jantar aqui, em princípio, nós viemos só os dois agora aqui à marina do Eiras, ou a Santa Mar, não sei bem qual é que é a marina diz, mas acho que é o Eira, estive a gravar o lookbook para a via, ela está bastante gira, não spoilers, mas pronto, basicamente foi isso. Vi um gaspaste de morango, e aí, damn, dourada, carulhada, o que achas, viu? Eu tenho um carro de vontade, eu só tenho que ter este tipo. Fomos a, como é que se chamava, o restaurante? Não posso saber. Charco. É ali. Ah, Charco, como é que digo, colo mal escrito, mas era mesmo bem bem, fomos bem bem atendidos. Ontem à noite também já cheguei a casa tarde, portanto, estou aqui também no dia a seguir para gravar uma outro. Eu, como disse, vou fazer uma quote of the night, mas já não é bem de noite. Mas eu vou votar uma quote mesmo. Então, a quote que eu escolhi é do Kinky Friedman. Friedman? Friedman? Esse é um gajo frito, assim. Ok. Enough with the jokes. E diz, money can only buy you a fine dog, but only love can make you a moeggy's tail. E eu acho que isto aqui é uma comparação que faz bem sentido, porque, às vezes, nós impedamos demasiado com o dinheiro. E é verdade, quando temos dinheiro podemos, se calhar, viajar. Mas tu só vais sorrir se tiveres amor, ou felicidade, ou alguém para partilhar esses momentos. E eu acho que as pessoas, por vezes, esquecem-se um pouco de tudo à volta e começam-se a se preocupar demasiado com o dinheiro. Por exemplo, eu durante estas férias trabalhei durante o mês de agosto todo. E há dias em que, se calhar, me arrependo porque podia ter feito outras coisas, mas preocupa-me com o dinheiro. E é aquelas coisas que todos nós devemos evoluir e pensar, se calhar, de uma forma diferente, porque conseguimos todos trabalhar e ser felizes de outra forma. Claro que temos de ter dinheiro para sobreviver, dinheiro para sermos felizes. Mas eu acho que a base da felicidade não está aí. E acho que é uma mensagem muito importante para todos os dias pensar mais também. E, pronto, basicamente, esta foi a ponto que eu quis para este vídeo. E, pronto, espero que continuem. Subscrevam, deem like. Também nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.